Antes de decreta data a eleição presidencial, neve estirplano se relou e retina noem, Presidente República Francisco Guterres Lolo se assormou o Partido Político Sira, Rodirona Sira Néhanoem. Antes de decreta data a eleição presidencial, neve macreligia e retina, Presidente República Francisco Guterres Lolo se assormou o Partido Político Sira. Presidente República Francisco Guterres Lolo se assormou o Partido Político Sira. O ICME é onde equipa o ministro da administração estatal, onde equipa o Stein, onde roda direto Sira, para que o Sira Néhanoem, para que o Sira Néhanoem, para que o Sira Néhanoem, para que o Partido Político Sira Néhanoem. Tanto o Presidente da República se envolveu a oportunidade, que o Sira Néhanoem, para 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 que Se fez o estado, o problema é o seu braço. O órgão soberano funciona, mas o seu braço é o normal. E há diálogo, representante partido CNRT, o seu município, Babanaru, Francisco do Carmo, o seu presidente da República Catac, bem-vindo pela decreta data e lisa presidencial batina de Rua Rondon-Lores em Ruanian. O município de Bobonaro é marido em Rio de Janeiro. O município de Bobonaro é marido.